Música Boa noite meus amigos da Rede CNT, a Rede da Família Martinez, estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Eu recebo hoje aqui Marcos Oliveira e Guilherme Oliveira, os irmãos que resolveram se unir para produzir uma obra hoje o título é ganho e 24 horas por semana, os 10 mandamentos da economia e tempo. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, muitíssimo interessante, mas antes disso nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Música Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo federal anunciou mais verba para a saúde, mas o dinheiro não resolve o problema. Um dos principais desafios é combater fraudes que desviam milhões de reais e que deveriam ser usados para atender a população. São mais 960 milhões de reais destinados a quase 2 mil serviços que estavam funcionando sem ajuda federal. Os serviços incluem tratamento contra o câncer, assistência a gestantes e bebês, rede de urgência, UTIs e cuidados para pessoas com deficiência. O problema é que, muitas vezes, a corrupção impede que os recursos se transformem em melhorias no atendimento. Para se ter uma ideia, 70% dos esquemas de corrupção e fraude desvendados nos últimos 13 anos desviaram dinheiro principalmente da saúde e da educação. As vendas no comércio caíram quase 5% neste Natal em comparação com o ano passado. No entanto, no Distrito Federal, onde os servidores públicos não tiveram problemas para receber os salários, os comerciantes registraram altas de 2,5% em relação a 2015. A venda de televisores e celulares cresceu 5%, roupas 6% e sapato 4%. Para 2017, o setor espera que as vendas cresçam com a retomada do crescimento a partir do primeiro trimestre, como prevê o ministro da Fazenda. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Logistas de Shopping Centers revelaram que a queda na renda e as restrições ao crédito explicam o encolhimento das vendas em todo o país. Sem verba de repatriação, o governo registra o pior déficit da história em novembro. Governo federal, estados, municípios e as estatais tiveram em novembro um rombo de R$ 39,1 bilhões. No acumulado de janeiro a novembro, o rombo alcançou a marca de R$ 85,1 bilhões. O valor também é recorde na série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. Já no acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário chega a R$ 156,8 bilhões, o equivalente a 2,5% do PIB do Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! De volta aos estudos da rede CNT em Curitiba, recebendo Marcos Oliveira Filho, engenheiro mecânico, mestre em engenharia de recursos hídricos e ambiental, doutorando em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Paraná e professor de graduação e pós-graduação da Universidade Positivo. Guilherme Augusto Schaneman Oliveira é engenheiro eletricista, mestre em engenharia de produção, doutorando em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Paraná e professor de graduação e tutor e é a D na FACEAR, Faculdade Educacional de Araucária. A ideia é o seguinte, os 10 mandamentos. Saber dizer não, respeitar o seu corpo, impor limites, saber desistir, planejar, terceirizar, utilizar a engenharia de produção, otimizar os processos, eliminar o inútil, manter a casa em ordem. Bom, eu queria saber, pergunta óbvia, o que os inspirou a fazer essa obra interessante? Vocês dois são engenheiros? Sim. Então, desde criança nós sempre estivemos engajados em várias atividades. A gente começou aulas de música com 5 anos, eu comecei no piano e no violino e a gente chegou a explorar isso economicamente, trabalhar profissionalmente com música. Além disso, a gente fez superiores em engenharia e também... Então, sempre tivemos essa vida dividida em duas carreiras. Além disso, a gente estudou idiomas, pratica atividades físicas. Até hoje a gente estuda idiomas, né? De alguma forma, a gente percebeu que estava fazendo uma boa gestão do nosso tempo. Na verdade, é aquele ditado da necessidade faz o homem. A gente precisou aprender isso de uma forma empírica, da tentativa e erro. E daí, claro, acho que é um pouco dessa veia docente que a gente tem, essa vontade de compartilhar o conhecimento com os outros. Surgiu a ideia de escrever tudo isso de uma forma organizada para que mais pessoas pudessem assimilar algumas das técnicas que a gente estudou e desenvolveu para fazer uma gestão mais adequada do tempo. A engenharia certamente ajudou nisso mais do que a música. Ah, sim, certeza. Acho que a música foi mais para descobrir como fazer, ter os ensaios para poder descobrir como fazer essa gestão. Mas a engenharia, a questão da gente medir o tempo de forma quantitativa, em segundos, minutos, é bastante importante ter esse lado lógico, matemático aí também, para que você possa engenharia melhor o tempo. Você, por exemplo, passa numa livraria, pega um avião, você passa na frente da livraria, está em uma estante cheia de livro, dando conselho para as pessoas, de como exatamente ganhar tempo, como se organizar. Isso porque... E também as instituições empresariais investem muito nisso. Tem esse curso, capacitação, treinamento. O que esse trabalho de vocês difere do que tem geral no mercado? Nós acreditamos que seja essa abordagem mais para o lado pessoal. A maioria dos títulos que a gente encontra por aí são voltados para a administração de tempo no trabalho, empresarial, de forma conjunta, organizacional, é bastante o termo utilizado. Você vê até que a escola de administração e engenharia de produção estuda a gestão do tempo, mas sempre pensando assim, como que o funcionário vai produzir mais, como aumentar a produtividade. Só que, que nem a gente estava conversando aqui antes do programa, aquela questão da interdisciplinaridade é muito importante. Nós não somos uma pessoa no trabalho e outra na vida pessoal. Nós somos um indivíduo só. Então, você fazer uma boa gestão do teu tempo é independente de estar no trabalho ou na tua vida pessoal, né? O que você faz na vida pessoal impacta a vida profissional e o que você faz na vida profissional... Se você teve um dia difícil no trabalho, é normal que você vai chegar em casa com a cabeça cheia e... Uma profissão mal encaminhada acaba com o casamento. Com certeza. Acaba com o casamento ruim, acaba com a profissão ruim. Acaba com a profissão ruim. A habilidade que você tem que, vamos dizer assim, desenvolver, né? A questão de educação financeira, que é uma coisa que talvez a gente não tenha tanto também, né? Não seja tão familiar, né? Para o nosso ensino fundamental, médio aí, por exemplo. Gestão de tempo é uma habilidade também que talvez esteja faltando aí. O sistema de ensino, há muitos anos, ele é o mesmo, né? Sim. Não se produz grandes... Mudanças, né? Não se tem muita inspiração. Bom, vocês seguiram um roteiro, né? Isso. Nesses dez mandamentos. Esse primeiro mandamento aqui, saber dizer não, de onde... Porque ele é o primeiro e de onde é que vocês... É, o primeiro, assim, é uma questão de você saber dizer não, a parte mais óbvia, vamos dizer assim, de você não aceitar compromissos que pessoas, né? Chegam, olha, você não pode comparecer em tal lugar ou quer participar comigo de um curso de línguas, assim, assado. E às vezes você não quer, não tem tempo e realmente não sabe dizer não para outra pessoa e acaba assumindo compromissos que vão te tomar muito tempo na tua semana, por exemplo, e não vão agregar valor aí para os teus projetos prioritários, né? A gente coloca no livro que é bastante importante você, a pessoa que está lendo, que quer ganhar tempo, otimizar tempo, saber quais são as suas prioridades. O Marcos, saber dizer não aqui envolve também a relação com os filhos? Porque um dos grandes problemas dos pais hoje é não saber dizer não para os filhos. Com certeza envolve, com certeza. Eu não digo só com os filhos, eu digo familiar. Tem pai que é escravo do filho, né? Isso, familiar de uma forma geral, né? Muitas vezes, sei lá, tua esposa pode chegar lá e te convidar para fazer algo que você deliberadamente não está com vontade, mas por não saber negar, você concorda com a situação. E claro que daí você vai fazer de uma vontade, esse insensado vai ocupar o teu tempo da forma que você não gostaria. E uma outra questão desse mandamento, saber dizer não, que a gente coloca, é que nós não sabemos muitas vezes dizer não para nós mesmos. A gente acha que vai conseguir encaixar na agenda ou que aquilo que estávamos fazendo realmente era importante para nossos projetos e tal, e talvez não seja, né? E a gente não sabe dizer não, não, vou parar, agora é o momento de parar, agora é a hora de... vou ser mais autodisciplinado, né? Então, como você colocou, eles foram pensados de maneira sequencial, né? Esses mandamentos. Bom, nós vamos para o intervalo e vamos voltar seguindo as razões pelas coisas, os fundamentos desses 10 mandamentos aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o Marcos e o Guilherme falando sobre como ganhar 24 horas por semana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Marcos Oliveira e Guilherme Oliveira falando sobre ganho 24 horas por semana, os 10 mandamentos da economia de tempo. Bom, o segundo mandamento é respeitar o seu corpo. Esse realmente é um mandamento importantíssimo. Importantíssimo, sem dúvida alguma. Em qualquer aspecto. Primeiro que você tem que cuidar da saúde, beber menos, dormir mais. Praticar mais exercício, tentar mais... O que que... Afinal de contas, é meio... Óbvio isso, mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, no que que isso impacta na vida da pessoa? Eu acho que a palavra aí de ordem, vamos dizer assim, a palavra lei aí que a gente tentou buscar ao longo do livro também, e claro, a ideia desse mandamento, é produtividade. Se a gente insiste muito na mesma atividade, por exemplo, a pessoa que só pratica exercícios físicos e deixa de lado, por exemplo, a parte aí mental, intelectual, às vezes também acaba perdendo tempo porque não tá sabendo, talvez, praticar o exercício da melhor forma. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que não se exercita, que não dorme direito, etc., não se alimenta direito, né? Provavelmente vai produzir menos naquelas horas que tem, ah, passo oito horas na minha empresa, bato o cartão, olha, fico essas oito horas aqui. Mas o quanto efetivamente ela tá produzindo, vai de encontro aí com o quanto ela respeita, a gente nota bastante nos alunos também essa dificuldade quando, aquela questão da véspera da prova, assim, que o indivíduo vai lá e não passa, talvez, o semestre inteiro sem nunca abrir o livro, né? Na véspera da prova ele quer tirar o atraso. Então ele estuda, às vezes o aluno estuda oito horas pra uma prova, se prepara durante oito horas. Só que ele fez o uso desse tempo de uma forma indevida, ou seja, ele estudou consecutivamente aquelas oito horas, ficou cansado, não assimilou o conhecimento da melhor forma possível. A questão é a seguinte, ele poderia ter estudado, talvez, as mesmas oito horas, só que distribuídas de uma forma mais inteligente, em períodos de tempo mais curto, que você consegue se manter focado, que ele estivesse mais apto, e o rendimento seria muito melhor. Então, nas mesmas oito horas, ele poderia ter um desempenho muito melhor do que o que ele obteve naquela prova. é a racionalidade. Exatamente. Uma questão de bom senso. Na teoria, acho que essa informação está bem difundida. Na prática, a gente sente que existe muita dificuldade nas pessoas implementarem isso. Então, a gente bate bastante nessa tecla, trazer técnicas e ferramentas de como você realmente aplicar isso que, na teoria, nós já sabemos. Tem aqui o terceiro mandamento, que é impor limites. No que ele difere do primeiro, que é saber dizer não? Eu acho que são as técnicas apresentadas, né? Em impor limites, a gente coloca aí duas partes principais. Em impor limites, tanto ao tempo para a realização de uma tarefa, quanto à quantidade de esforços que nós vamos desempenhar nessa tarefa. É um pouco no sentido, assim, normalmente as pessoas, por exemplo, no caso prático de alunos que querem aprender línguas, né? Às vezes, a gente quer aprender língua para fazer uma viagem para um país, né? E não virar um novo letrista, né? Do inglês, por exemplo. Então, impor limites de quanto eu realmente vou estudar nos poupa tempo para outras atividades também, né? Impor limites, então, tem uma relação mais íntima com o quinto mandamento que é saber planejar. Tem. Com certeza. O impor limites, a gente fala até bastante sobre também duas importantes leis, que é a lei de Parkinson e a lei de Pareto, né? Que são conceitos que vêm lá da economia. O Pareto foi um economista do século XIX. Sim. A gente explica aí, porque os nossos telespectadores... Exatamente. A lei de Pareto foi um economista que descobriu que 20% das pessoas detinham 80% das riquezas. Isso foi o insight dele, né? Hoje já mudou isso, né? É 1%. É, pode ser. Talvez esteja mais desequilibrado ainda. Mas a questão é que não é só a distribuição de riquezas. Verificou-se que muitas coisas na natureza se comportam dessa forma. Por exemplo, 20% dos clientes de uma empresa são responsáveis por 80% dos lucros dessa empresa. 20% dos funcionários são responsáveis por 80% dos resultados de uma empresa. 20% dos motoristas provocam 80% dos acidentes de trânsito. Então, esse princípio 80-20, às vezes chamam de lei de Pareto, às vezes é princípio 80-20. Ele parece ser algo que modela muito bem muitos fenômenos da natureza. E você compreender que as coisas funcionam dessa forma é libertador. E você pode extrapolar esse conceito para o uso de tempo. Por exemplo, vamos supor que, voltando ao exemplo de alunos e uma prova, vamos supor que você precise de 20 horas de estudo para obter a nota 10 em uma prova. 20 horas de estudo. Se você fizer 20% dos esforços, 20% das 20 horas, que seriam 4 horas, você vai tirar, vai ter 80% dos resultados, que é uma nota 8, que é uma boa nota. Então, a partir daí, por mais que você estude mais, se você dobrar seu tempo de estudo de 4 horas, estudar 8, você não vai dobrar toda a nota. Não é uma relação linear. Aí entra a ideia de saber desistir. Mais ou menos. Acho que a gente coloca que impor limites mesmo. Impor limites. Bom, eu não preciso mais do que 8 naquela prova, não preciso, né? E o saber desistir? Eu tenho uma experiência pessoal, eu desisti. Eu, no começo da década dos anos 2000, eu estava decidido, a montar um escritório de advocacia grande, como aqueles que tem lá em São Paulo, muitos advogados. Tem escritório que tem 500 advogados, 600 advogados. Estava caminhando nessa linha e, em determinado momento, eu falei, esse troço está errado, eu vou fazer isso, mas vou ficar gordo e cardíaco, morrer cedo. Não vai adiantar nada. Qualidade de vida. Fiz uma reengenharia com a ajuda de um grande amigo meu, que foi prefeito de São José dos Pinhais, o Ivan Rodrigues. Ele ficou indo um ano no meu escritório, dando consultoria e, quando ele terminou, a minha vida estava completamente mudada. Eu já não trabalhava mais na sexta-feira, nem ia para o escritório pela manhã. Você conseguiu ele realmente liberar várias horas. Eu passei a trabalhar só na tarde. Ia para o escritório só à tarde e resolvia tudo o que eu tinha que resolver. Ou seja, se você souber dimensionar o tempo, em duas horas, três horas, você faz tudo o que você tem que fazer. Não precisa ficar o dia todo ali. A questão da produtividade. Exatamente. E aí você vive mais. A ideia é essa, saber desistir. O desistir, eu acho que é uma palavra que está associada com algo muito negativo e não deveria ser assim. O exemplo clássico é aquela pessoa que começa um curso e não se encontrou no curso. Então, estou no terceiro ano lá de direito, por exemplo, mas visivelmente o indivíduo não está contente com aquilo. Só que daí ele fica pensando mas agora que eu estou no terceiro ano eu vou em frente, vou chegar até a formatura. A questão é, você vai ser feliz dessa forma? Será que vai ser útil para a sua carreira? Você vai usar esse diploma? Não vai. Então, veja que depois que a atividade está iniciada e já se gastou um bom tempo e energia, parece que as pessoas têm uma dificuldade muito maior em fazer uma desistência. Fica estigmatizado, talvez. Você está falando isso. Você está fazendo um curso. Agora imagine o casamento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai de encontro a isso aí também. Veja que a gente tem facilidade de desistir das coisas quando empregou-se pouco tempo nelas. Por exemplo, você foi convidado para fazer uma aula experimental de Pilates e vai lá e não gostou. Não vou dar continuada a isso. Como você gastou uma hora e meia, duas horas, sei lá, uma sessão só, você não tem grandes remorsos em largar essa atividade. Mas se você ficar um ano... Mas daí talvez seja muito mais difícil você parar com a quantidade. É questão do curso, até do escritório que você estava comentando. Mas é que é essa história de ficar muito estigmatizado na nossa sociedade. para não perder mais tempo do que aquele que já foi empregado. Essa desistência aqui não é uma desistência para se aprisionar, é uma desistência para se libertar. É libertar. É reconsiderar uma palavra melhor que desistir. Eu prefiro pensar uma decisão. Bom, eu vou ter que ir para o próximo intervalo e vamos matar o resto na volta com Marcos Oliveira e Guilherme Oliveira sobre ganho 24 horas por semana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos. Voltamos para a sequência do Jogo do Poder hoje com Marcos Oliveira e Guilherme Oliveira. Bom, nós chegamos aqui no quinto mandamento que é planejar. Esse é tranquilo, né? Lógico. É isso aí. Acho que é uma questão que nem a gente comentou sobre o outro mandamento, os conhecimentos para se planejar, saber planejar, acho que estão bastante difundidos. A questão é, até a gente coloca na introdução do livro já, que é a pessoa, para saber planejar e fazer um bom planejamento, ela tem que saber o que é prioritário para ela. Quais são os projetos? Será que me formar é prioritário? Ou será que praticar exercícios físicos, aprender uma língua? Não sei. Quaisquer projetos que a pessoa tem em mente, ela tem que saber quais são importantes. e a gente coloca também que tentar atingir todos de uma vez só não é uma abordagem inteligente do ponto de vista de gestão de tempo. Tudo ao mesmo tempo, ser multitarefa é uma falácia aí, que a gente... É uma bela maneira de fracassar. É uma bela maneira de fracassar. Você perde o foco, você desiste, desanima mais fácil e começa a dedicar tempo a cinco, seis atividades ao mesmo tempo que não... Agora, Marcos, o sexto mandamento está mais polêmico, né? Terceirizar. Terceirizar. Fazer isso para os sindicatos, eles dizem, não... Sim, sim. Mas aqui, lógico, é no plano pessoal, né? No plano pessoal. Claro que terceirizar, a gente encara de duas formas. Uma delas é você realmente terceirizar, contratar uma pessoa para fazer um serviço... Uma atividade que... Uma atividade que você não queira desempenhar ou que você talvez não saiba desempenhar. E outra forma é você pedir para alguém fazer algo por você. A gente usa o verbo terceirizar até quando, por exemplo, você liga lá para algum familiar teu e fala assim, você poderia passar na padaria e trazer o pão para casa. Você está terceirizando essa tarefa. É algo que talvez fosse atribuído a você que você está passando a bola adiante, né? A gente ensina a técnica... Tem gente que é especialista nisso. Tem, tem gente que é especialista. Porque acho que as outras pessoas não sabem dizer não. Se elas soubessem dizer não, talvez não aceitassem esse tipo de coisa, né? Sim. Mas a questão do terceirizar é importantíssima. Eu vejo que por mais que as pessoas tenham esse conhecimento de que isso é importante no ambiente de trabalho, na área, na vida pessoal, existe uma dificuldade também em implementar. Então, esse mandamento está muito focado assim em... Como implementar uma terceirização. Como fazer essa terceirização de uma forma equilibrada e... Uma espécie de relação ganha-ganha. Exatamente. Utilizar a engenharia de produção. Isso é só para engenheiro ou serve para um advogado também? Serve para qualquer um, né? Como a gente comentou, é uma questão de um conhecimento que acho que seria bom para todas as pessoas, né? Que engenharia de produção, a gente comentou aí que nessa história de produzir mais e otimizar as fábricas, começou a estudar muito a questão da produtividade pessoal dos funcionários. Então, a gente coloca aí... Acho que o principal, resumindo aí o conceito desse mandamento, é a pessoa identificar o lote ótimo dela de tempo que ela consegue ficar produtiva. Se, por exemplo, depois de uma hora e meia estudando ou desempenhando alguma atividade, você já está esgotado, vamos dizer assim, não adianta seguir em frente. Você vai só perder tempo. É da murra em ponto de faca, vamos colocar assim. Então, planejar paradas, né? Paradas programadas na tua rotina de trabalho é uma das principais técnicas, vamos dizer, que a gente coloca... Agora, isso é uma coisa dramática. Quase todos os cursos de capacitação falam mais ou menos isso, né? Mas a ideia que se predomina ao final de contas é a de que você tem que produzir o máximo com o mínimo de pessoas. Então, você vai reduzindo a quantidade de pessoas tentando extrair delas o máximo possível. Isso gera um problema, porque gera desemprego. E, na minha opinião, retira um pouco a característica humanística que a atividade profissional de cada pessoa tem que ter. Você é profissional, aquilo tem que ter, de alguma maneira, gerar prazer, né? Sim. Se não... Teoricamente, foi você que escolheu aquela profissão até, né? Uma carreira. Esse modelo que a gente tem em curso de maximizar a produtividade com menos custo, ele produz essa característica de pessoas infelizes, um universo de pessoas infelizes no mundo, né? É que talvez, acho que a própria questão de, assim, se a gente não coloca no livro, mas é uma questão assim de... Esse modelo de trabalhar oito horas por dia, dez horas por dia na mesma empresa, talvez é o que esteja errado, né? Talvez se as pessoas fizessem meio expediente, por exemplo, e tivessem duas carreiras que também eles agradassem, né? Tem alguns países que já adotaram isso, né? Se não me engano, a Suécia já reduziu o expediente pra seis horas. Pra seis horas, né? E foi muito interessante essa experiência que eles fizeram porque as empresas aumentaram o lucro. Aqui tem gente defendendo aumentar. É, então... Porque as pessoas ficam mais satisfeitas em trabalhar menos tempo e de fato estão no trabalho, né? De fato, estão concentradas no trabalho. Porque é perceptível hoje também que por mais que o indivíduo passe oito horas no meio de trabalho, quantas horas ele está realmente trabalhando? Quer dizer, eu lembro que até alguns anos atrás as empresas costumavam bloquear o acesso a vários sites na internet pra pessoa não perder o foco. É quase que um cumprimento de pena. Isso. Hoje em dia perdeu o sentido porque qualquer celular você tem acesso a tudo. Lógico. Então você tem que reeducar o seu trabalhador. Você não consegue mais proibir de acessar as redes sociais. reeducar o trabalhador, mas assim, o trabalhador se reeducar, né? Então... Ó, nós estamos com dois minutos e eu vou ficar até amanhã cedo conversando com vocês aqui. É isso aí, mas... Claro. Olha, otimizar os processos, eliminar o inútil e manter a casa em ordem. Vamos... Compactar. Nos dois minutos aqui. Eu acho que eliminar o inútil é bastante, assim, óbvio, né? Os ganhos de tempo, aquilo que não é interessante, aquela questão de ser multitarefa, acho que ele tira isso da tua agenda que não é importante para você. Você vai estar só despediçando. E o que é legal de eliminar o inútil é que quando você elimina alguma coisa que é teoricamente supérflua, além de você ter esse ganho óbvio de tempo, porque você já não está mais desempenhando aquela tarefa, veja que se você fazia cinco tarefas antes e agora você faz só três, a tendência é que você faça as três cada vez melhor. Porque todo o teu foco e tua energia estão voltadas para essas três. Você vai adquirir expertise nisso, não é um ganho dobrado de tempo eliminando. Na verdade, esses três últimos têm muita relação, porque quando você otimiza os processos, você está, na verdade, eliminando o inútil. É fazer mais no mesmo tempo que você tinha antes. E manter a casa em ordem, a gente resolveu fechar com esse, que é uma questão de... Tudo bem, até aqui a gente apresentou técnicas, exemplos, etc., mas aquela questão de autodisciplina, para a gente realmente poder tomar melhores decisões a respeito do uso e realmente gerir melhor nosso tempo, precisamos estar com a cabeça fresca, precisamos saber o momento certo de tomar decisões, então realmente estar... A gente colocou uma metáfora ainda, manter a casa em ordem, estar com a casa organizada, como é que você vai achar alguma coisa na tua bagunça lá, se você não tiver com a... E a casa, a gente colocou... Você tem que se manter apto a sempre estar aprendendo e melhorando, estar disposto a querer melhorar, porque seguir os mandamentos do livro, fazer uma gestão melhor do tempo, não é uma coisa que do dia para a noite você vai mudar. São técnicas... É um comportamento, são hábitos que aos poucos você vai melhorando e vai assimilando. Vocês publicaram o livro e são professores, são pessoas com conhecimento profundo sobre áreas que normalmente engenharia, essas engenharias aqui, esses processos todos de formação que vocês têm realmente é uma coisa extraordinária. Vocês vão fazer o quê? Dar curso, vão fazer palestra, vão... Eu acho que é essa a ideia, né? Vender essa fórmula da felicidade para as empresas, como é que faz para contratar vocês se tiver de... Eu falo por mim, mas eu acredito que o Guilherme seja a mesma coisa. Eu sou um apaixonado por educação, eu adoro trabalhar com educação, então eu não vejo isso como algo que é conflitante com a minha professora, de professor. Na verdade, são coisas que se complementam, eu tenho minha carreira dentro da universidade, dentro da academia, que eu sou pesquisador no doutorado, e a gente dá palestras, inclusive, a gente dá palestras sobre esse assunto e tal, e trabalha com essa questão da gestão de tempo, inclusive até com consultorias, tem tudo bem, tem encontro com a outra profissão que é a docência. Tem site já? Temos um site que é o ganhe24horas.wordpress.com, naquela plataforma aberta do WordPress, mas aí para quem quiser fazer a aquisição do livro e tal, está disponível nas livrarias Curitiba e na livraria do Chaim, que são o nosso... Marcos, é um prazer recebê-lo aqui, Ilhan, foi um prazer, muitíssimo obrigado. E vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado, vamos conversando durante a semana pelo www.poderparaná.com.br e no próximo vídeo eu estou aqui para mais um Júlio do Poder, uma grande semana a todos, um grande ano e até lá. e no próximo vídeo